O Neymar saiu agora. O Neymar como quer voltar pra Vila ali? O Neymar como quer voltar pra Vila ali? Bacana é voltar pra Vila também. Onde é Vila? Não, bacana demais voltar. Queria casa. Me sinto em casa aqui. Muito feliz de, após 10 anos, voltar aqui. Infelizmente foi um empate, queria a vitória. O Neymar, a Zico, o Ciclo, 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 o Ciclo. O Ciclo que me deu tudo, que abriu as portas pra mim, pra minha família, que me revolu o mundo. Então eu tô muito feliz e muito contente de volta. Torcedor fica se perguntando, dá pra sonhar com você um dia de volta aí? Eu sonho, imagina ele. Você disse que ia e voltava. Vai voltar ou não? Não, de volta, de volta. E a gente que o pai também pode até, agora com a possibilidade de safra, comprar o Santos, essa possibilidade existe ou não? Isso aí já foi, mas eu já não posso ir. E a recuperação, Neymar, a recuperação Ei, 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 olha aqui, Neymar Aí prometeu, prometeu Aqui, ó, Neymar atendeu a criação Adiladorantes acompanhando Neymar, Deus abençoe, irmão, obrigado Obrigado